E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer novamente uma lista de ações. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou de venda de ativos, é apenas um vídeo de objetivo, informativo e educativo para todos vocês. E eu vou trazer uma lista de 10 ações de empresas que estão custando centavos. Ações que caíram tanto devido ao fato de estarem em uma situação dificílima que chegaram a custar centavos. O problema é que depois é realizado o grupamento e o implite e a tendência é que essas ações continuem caindo, fazendo cada vez mais divisões de patrimônio. E a primeira ação que eu vou falar dessa lista é o TC, o Traders Club. Que está caindo 93% com relação ao seu IPO em 2021, quando foi abrir o capital a R$ 12,87. Está custando apenas R$ 0,87. O TC, ou inicialmente chamado Traders Club, é uma plataforma digital voltada para investimentos. Ela é uma plataforma que conta com mais de 600 mil membros, buscando oferecer acesso a informações do mercado de capitais de maneira democrática para todo mundo. Possui três vertentes de conteúdo dentro do seu portfólio de serviços, incluindo a inteligência de mercado, análise de dados e a parte educacional da plataforma. Em relação aos seus serviços, a companhia conta com quatro frentes de negócios, aumentando a unificação cada vez maior entre a plataforma e os seus usuários, a comunidade do TC. Sendo esses segmentos a Economática, a Prisma, TC Advisory e a TC Esfodia. Ela foi idealizada, essa empresa, e fundada em 2015 pelos sócios Pedro Alburquerque Filho, Israel Massa e Rafael Ferry, um projeto que surge a partir da necessidade de reunir uma comunidade que busca um espaço para troca de informações. Enfim, ela aproveitou essa leva de IPOs em 2021 e acabou sendo negociada a preços fora da realidade, que ela realmente vale. Ela não tem resultados que justifiquem o preço que estava, fazendo ela cair bastante e hoje custar apenas centavos. Diversos profissionais da área fizeram alertas desse IPO que seria uma furada e teve pessoas que não escutaram e podem estar amargando prejuízos já há um bom tempo. Ainda mais os seguidores de Rafael Ferry, aqueles seguidores mais ferrenhos que acreditam em tudo que ele fala. E a próxima ação que a gente vai falar, a gente vai trazer a KRSA3, que é a Cora Saúde, que no momento que eu gravo esse vídeo custa apenas R$ 0,84. A Cora Saúde e participações está caindo 89% com relação ao seu IPO quando custava R$ 8,04. A Cora Saúde é um grupo hospitalar podendo ser considerado um dos maiores do Brasil inteiro. O grupo possui unidades por várias cidades brasileiras, sendo sete unidades no Espírito Santo, duas no Tocantins, duas em Goiás, além de estar presente nos estados Ceará, Mato Grosso e Distrito Federal. Com o objetivo de melhorar a forma com que os hospitais lidam com seus pacientes, a Cora Saúde trata com equipamentos e instalações de alta qualidade, além de sistemas e processos contínuos, sempre evoluindo e buscando desenvolver melhores técnicas que priorizam resultados satisfatórios. Conceitos como acolhimento, qualidade, resolutividade, sustentabilidade, ética e inovação fazem parte da filosofia da empresa. Ela foi fundada em 2001 na cidade de Cariacica, no Espírito do Santo, e o primeiro hospital foi a Rede Meridional, que foi formado por um grupo de médicos. Anos depois, em 2008, é realizada a primeira aquisição do grupo, o Hospital São Luís, e desde então ela foi realizando diversas aquisições e crescendo cada vez mais. Porém, os resultados da empresa nos últimos tempos não estão agradando o mercado, fazendo com que as quedas aumentem, chegando nesse preço lá embaixo. E a oitava ação que a gente vai falar é a SGPS3, a Springs Global, Springs, que no momento que eu gravo esse vídeo custa apenas 0,78 centavos, e também está muito perto das suas mínimas históricas, com resultados negativos, custando com um PVP apenas de 24, 0,24 valor patrimonial. Geralmente são números de empresas quase falidas. A Springs Global Participações está caindo 98% com relação ao seu IPO em 2007, uma empresa mais longa, diferente dos outros IPOs que a gente falou de antes. A Springs Global Participações é uma empresa estabelecida no Brasil que atua na indústria têxtil. A empresa concentra-se em fiação, tecelagem, acabamento e fabricação de produtos têxteis para o lar, principalmente artigos têxteis para casa, cama e banho, como toalhas de mesa, lençóis, fronhas, forros de colchões, cobertores, toalhas, cortinas para box de chuveiro e acessórios para banheiros. A empresa oferece seus produtos sob várias marcas, como a M. Martin, Casas Moisés, Artex, Santista, Arco-Íris e outras. Ela opera em instalações de produção nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil e distribui produtos também para os Estados Unidos e no Canadá, além também de Argentina e Brasil. E a próxima ação que a gente vai falar é da Infracom. A IFCM3 custando apenas 74 centavos no momento que eu gravo esse vídeo, chegando a um PVP de 0,29 e seguindo os resultados bastante negativos já faz um bom tempo. A Infracommerce está caindo 94% com relação ao seu IPO em 2021 e com relação ao seu topo histórico, mais de 96%. A Infracommerce atua na prestação de serviços de tecnologia para marcas e varejos, fornecendo soluções digitais para o comércio eletrônico. Desse modo, ela oferece soluções tanto para a B2B quanto para a B2C2. Além de B2C, a empresa oferece as seguintes soluções. Flagship Store, Marketplace In e Marketplace Out. Já para a B2B, ela oferece Flagship Store, Flag Marketplace In, Marketplace Out e Broker Digital. A Infracommerce opera sete países, atendendo a mais de 500 clientes. Para tanto, ela conta com mais de 4 mil funcionários, 15 centros de distribuição e 19 dark stores. Desse modo, a empresa atende a mais de 18 milhões de pedidos por ano, sendo 2.800 itens faturados por hora. A história da Infracommerce teve início em 2012, quando ela foi fundada por um grupo de empreendedores, dentre eles Kai Philip Shopping e Luiz Pavão. E a próxima ação que a gente vai trazer é a queridinha de todos vocês, é a Oi BR3. A Oi, custando apenas 73 centavos no momento que eu gravo esse vídeo. Porém, a cotação já andou porque ela estava oscilando lá por uns 50 e poucos centavos há um bom tempo. Continua tendo resultados negativos. Aliás, eu nunca, nem lembro se teve algum resultado positivo em algum momento. A Oi BR, apesar de ter subido nesses últimos dias, acumula uma queda desde o seu IPO em 2012, de 99,91%, quando em termos proporcionais ela já custou mais de 800 reais em 2012. E todo momento eles dizem que é oportunidade. Não sei se isso faz muito sentido, mas as pessoas que compraram 50 e poucos centavos e agora chegou a 73 podem estar ganhando com uma especulaçãozinha. Porém, uma especulação que eu não recomendo a ninguém. Eu fico longe de Oi BR3. E a próxima ação que a gente vai falar é da Americanas, a Amer3, que está custando apenas 56 centavos. A ação já vinha caindo bastante desde 2020, onde ela atingiu a sua máxima. E custava cento e poucos reais. Ela estava caindo, chegando a custar 13. Eu achei que já estava acumulando uma queda alta, até que veio a bomba da parte contábil da empresa, fazendo ela cair para centavos. E ficar nessa cotação lá embaixo já faz bastante tempo. Está custando centavos já faz muito tempo. Algumas pessoas compraram achando que era uma oportunidade e estão acumulando prejuízos. Porque uma ação sempre tem a capacidade de cair mais 90%. Isso acontece em diversas empresas. Alguns compram na chance e expectativa de um turnaround, mas muitas vezes esse turnaround nunca vem. E a próxima ação que a gente vai falar é da AERES. A AERES 3, que no momento que eu gravo esse vídeo, custa apenas 56 centavos. Uma empresa que já cai muito desde o seu IPO. A AERES é uma empresa brasileira que foi fundada em 2010 e especializada na fabricação de pás eólicas. Desde a sua fundação, o principal objetivo da AERES é se tornar líder no segmento em que ela atua, com o auxílio de processos desenvolvidos com simplicidade e profissionais qualificados. Um dos diferenciais que agregam valor à empresa é a produção focada em qualidade e eliminação de desperdícios. Por mais que a conduta dela e o objetivo dela possa ser válido e ela busque realmente isso, os números não estão acompanhando essa vontade, fazendo com que a cotação já caia há bastante tempo. Vamos ver se ela vai ter momentos melhores no futuro. E a próxima ação que a gente vai falar é bastante citada nas ações que mais caíram e que custam centavos. A RecruSul RCSL4 custando 50 centavos no momento que eu gravo esse vídeo, que é a sua mínima das últimas 52 semanas. Provavelmente a RecruSul seja uma das empresas mais antigas que a gente está citando aqui. Ela já existe faz bastante tempo e já está há muito tempo listada. Porém, ela já mudou várias vezes do seu segmento inicial. A RecruSul é referência na produção de implementos rodoviários. Além disso, ela oferece soluções para transporte e possui uma linha de tratores e preços de serviços e peças e assistências. Dessa maneira, a empresa oferece os seguintes produtos e serviços. Implemento rodoviário, manutenção de peças originais para implemento do trator, suporte assistencial e tratores. A RecruSul teve origem em 1954 com o resultado da transformação da sociedade por cotas da indústria e comércio de refrigeração do Sul. Na época em que ela foi fundada, a RecruSul era focada na fabricação de refrigeradores comerciais balcões frigoríficos e sorveteiras. E a próxima ação que eu vou falar é a Sequoia Logística SEQL3 custando apenas R$ 0,38 no momento que eu gravo esse vídeo. E a primeira ação de todas que eu vou citar aqui que está acumulando quedas gigantescas sem dúvida nenhuma a empresa que mais caiu dessa lista está custando apenas R$ 0,21 no momento que eu gravo esse vídeo fora os diversos impliques que foram feitos nela é a PDG L3. A PDG Realty, a empresa desgraçada, já falei ela várias vezes aqui no canal e é uma das piores empresas que eu já vi com quedas gigantescas. A PDG está acumulando uma queda, segundo o Google, de mais de 100%. Não tem como isso acontecer, mas chega até a bugar o sistema de tanta queda. Em termos proporcionais, em 2010 ela já custou R$ 772 mil por ação. Em termos proporcionais. E desde esse topo ela vem caindo muito, perdendo R$ 772.518 desse topo, ou seja, uma queda de praticamente 100%. Quem investiu naquele momento literalmente perdeu tudo. Enfim pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.